One, two, three. Our English class will start now. Hello, how are you today? Como você está hoje? Hello, olá. How are you today? Como você está hoje? Are you okay? Você está bem? Eu espero que sim. Aqui é a teacher Paula, a teacher de inglês, a teacher de língua inglesa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os numbers. What is this? O que é isso? Numbers. Números. Vamos falar sobre os números em inglês. Como será que a gente fala os números em inglês? Do you like my hair? Do you like my hair? Você gosta do meu cabelo? Viu o que eu fiz no meu cabelo? Duas chuquinhas aqui, ó. Bom, mas antes de nós falarmos sobre os numbers, a teacher vai colocar a nossa música do Hello. Hello Song é o nome da música. Então, eu vou colocar aqui nessa videoaula pra você cantar junto comigo, tá bom? Vamos contar? Vamos contar? Vamos contar até três? Pra que a musiquinha possa vir? Mas vamos contar já em inglês, tá bom? Pode ser? Então tá. One, two, and three! One, two, three! Vamos cantar! Let's sing now! Vamos cantar agora! Se há uma coisa que eu gosto, é de cantar. Você gosta de cantar? Hum, eu espero que sim, porque a teacher adora cantar. Bom, agora eu vou apertar no botãozinho e a gente vai cantar junto com essa. ... Hello, hello! Can you clap your hands? Hello, hello! Can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? can you turn around can you say hello 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 can you stamp your feet hello hello can you stamp your feet can you stretch can you touch your toes can you turn around can you say hello hello can you clap your hands hello hello can you stamp your feet muito bem muito bem como esta música está salva aqui nessa nessa videoaula você pode ouvir de novo olha que legal e lá no final nós vamos ter a nossa música do goodbye goodbye combinado combinado então bom eu tenho alguns toys hmm que que é toys teacher toys repeat toys brinquedos eu trouxe alguns toys yes look i have a car ok i have a car car do you have a car do you have a car você tem um carro i have one car here one car eu tenho um carro aqui hmm but i have one more car oh so i have two cars two cars look i have two cars eu tenho dois carros mas eu tenho mais um but i have one more car one more car one more car look oh one more car look my car hmm one two and three three cars i have three cars i have three cars hmm and i have two i have a doll do you have two carols do you know what a doll do you know what a doll do you know what it's a doll look my doll look my doll look my doll lo have my doll i have a doll boneca do you have a Você tem uma boneca? I have one doll. But I have one more doll. I have two dolls. I have two dolls. Two. One and two. Two dolls. Duas? Duas bonecas. Duas bonecas. Two dolls. Plus three cars. Mais três carros. Quanto que dá? Será que eu consigo somar tudo isso aqui? One, two, three, four, and five. I have five toys. I have five toys. Eu tenho cinco brinquedos. Oh, very good. And you, and you, and you, how many toys do you have? Quantos brinquedos você tem? Hmm, I think you have a lot of toys. Eu acho que você tem muitos brinquedos, né? Agora, você já sabe como é carro em inglês. Car, você já sabe como é boneca em inglês. Doe. And, você já sabe também contar até cinco, pelo menos em inglês. Vamos contar com a teacher? One, two, three, four, five. Look, we have five fingers in our hand. Nós temos cinco dedos na nossa mão. Five fingers. Five fingers. Cinco dedos. Uau! Mas, sabe? Os números, eles são infinitos. Tem muito mais números, né? Você sabe disso, né? Não tem só os números até cinco, né? Tem mais. E esse vídeo que a teacher vai colocar agora vai mostrar mais um pouquinho de números. Mas, o mais importante é você saber, pelo menos, para a gente começar até o número cinco. One, two, three, four, five. Yes? Ok. So, pay attention. Então, preste atenção neste vídeo que eu vou colocar agora. É um vídeo pequenininho, mas ele explica bem legal o nome dos números in English, ok? So, vamos contar comigo para que o vídeo possa aparecer? One, two, three, four, five. Look at the video about numbers. Pay attention! Um. One. One. Dois. Two. Two. Três. 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 Quatro. 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 Cinco. 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 Seis. 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 Oito. Eis. Oito. Eis. Mãe. TÁших. Dez. Tem. Tem. Muito bem. Nós contamos dez números e dez, olha, dez dedinhos. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten fingers. Dez dedos. Muito bem. A homework de hoje, a tarefa de hoje é a seguinte. Você vai pegar uma folha, colocar a sua mãozinha em cima da folha e vai pedir ajuda da mamãe ou do papai ou de quem cuida de você para passar uma canetinha contornando a sua mão. Então, você vai desenhar a sua mãozinha no papel. Yes. Vai colocar um número em cada dedinho. Número um, one, no primeiro dedinho. Dois, two, no segundo dedinho. Três, three, no terceiro dedinho. Quatro, four, no quarto dedinho. And five, cinco, five, no quinto dedinho. Tá bom? Você vai escrever o número e do lado a teacher vai colocar lá no e-class para a mamãe e o papai como que escreve o número. Como que escreve one, two, three, four, five. Tá bom? E aí você escreve do ladinho de cada dedinho. Combinado? Combinado. Agora a teacher vai indo embora. A teacher vai indo embora. Mas na semana que vem eu volto de novo. Yes. Next week I'll be come back. Então, a gente vai cantar agora a música do Bye Bye. Lembra? Bye Bye, Goodbye. Bye Bye, Bye Bye, Goodbye. Mas você precisa contar comigo para a música aparecer. Conta comigo. Count on me. One, two, three, four, five. Apareceu. Vamos cantar? Let's sing with me. Oh, vamos cantar comigo. Bye Bye, Bye, Goodbye. Bye Bye, Bye Bye, Goodbye. Bye Bye. I can clap my hands. I can stamp my feet. I can clap my hands. I can stamp my feet. Bye bye, goodbye. Bye 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 bye. Goodbye. Bye bye. Goodbye. Bye 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 bye. Goodbye. Goodbye. Goodbye, goodbye for you. God bless your family. Que Deus abençoe a sua família. Tchau, tchau pra você e ó, kisses, kisses, kisses for you and a hug, a sweet hug, ok? E um abraço carinhoso pra você. Bye bye.